Olá meninas! Gente, isso não foi convidado. A gente não convidou a fazer isso, meninas. Nossa, deixa eu falar pra vocês. Se tivesse combinado, eu tinha saído tão minutinho. Então meninas, pra vocês já é feriado pra gente aqui, né Duda? É véspera de feriado e nós viemos trazer pra vocês aqui hoje uma receita bem simples de bolo de limão. Esse bolo é ótimo pra você poder tá levando pro seu trabalho, pra você tomar de café da manhã, pra você fazer o seu lanche da tarde, pro seu filho levar pra escola, sim, né? Vamos combinar aí que aquelas receitinhas, né? Aqueles bolinhos industrializados que vem no pacotinho, o seu filho não merece tá levando aquilo pra escola porque ali só tem açúcar, ali só tem aromatizante. mais de 50% daquele produto ali é açúcar e vamos combinar, meninas, que quando vocês compram ali aquela embalagem escrita o bolinho de cenoura, ali não tem cenoura, ali não tem laranja, ali não tem limão, ali não tem chocolate, ali não tem nada disso, meninas. Ali tem aromatizante. Isso é muito ruim, meninas, porque quem ama, cuida! A começar pela alimentação, tá? Alimenta de novo! É. Então é isso, meninas, vamos iniciar aqui o nosso bolo. E se esse outro bolo, meninas, eu tô falando desses bolos prontos e tô falando também desse bolo de pacote, tá? Que você compra aí na sua casa, só mistura o ovo, o leite e tá tudo certo. A maior parte, meninas, desses bolos já pré-preparado, a maior parte deles tem mais de 50% de açúcar. Quando ele não vem açúcar, ele vem algum adoçante ali que te gera algum malefício, tá? Alguns até cancerígeno. Ali tem também gordura trans, tá? Que é aquela que traz muitos malefícios pro seu coração. Ali tem aromatizante, né? Que é igual eu te falei, você vai fazer aí um bolo de limão. Você pensa que tá consumindo limão, mas não, meninas. Tá? Vocês estão consumindo aí, ó, aromatizante, né? Com sabor idêntico ao natural de limão. Meninas, e todas as nutrientes, né, todas as vitaminas presentes que vem descrito ali na embalagem são vitaminas sintéticas e não há estudos científicos que comprovem que aquelas vitaminas ali façam o mesmo papel, por exemplo, de uma vitamina quando extraída da própria fruta ou do próprio alimento. Meninas, e se de um lado nós temos aí um bolo pobre em fibras, rico em gordura trans, mais de 50% em açúcar, de outro lado nós temos aqui um bolo super nutritivo com alimentos que nós adicionamos e que só traz benefícios pra nossa saúde. Aqui, por exemplo, ó, nós vamos estar utilizando limão de verdade, tá? Se o bolo é de limão, tem que ter limão, né? Vamos combinar. E o limão, ele é depurativo, né? Ele tem um poder adstringente. Ao consumir o limão, você vai estar aí, por exemplo, eliminando as impurezas do seu organismo. Mãe, ele ainda cuida da nossa pele? Sim, Maria Eduarda tá perguntando. Mãe, ele ainda cuida da nossa pele? Sim, ele cuida da nossa pele, do nosso intestino. Gente, e sem contar também que ele tem baixa caloria. Então, ó, vamos abusar aí o limão pra poder temperar. Limão com água, por exemplo, ele não tem o poder de emagrecer, tá? Limão com água não emagrece nem se a água estiver quente. Mas ele tem esse poder que eu falei pra vocês aí de eliminar toxinas. Então, ó, vamos investir mais no limão. Nós vamos estar utilizando aqui dois limões pequenos. Um eu tirei a casca totalmente dele, os caroços. O outro eu tirei só o caroço, tá? E deixei com a casca. Pode botar? Pode. Nós vamos utilizar aqui também três ovos caipira. Pra você saber que esse ovo é caipira, a gema dele é mais laranjinha. E por ela ser mais laranjinha, ela tem mais beta-caroteno, que é um antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Vamos utilizar aqui também meia xícara de óleo de girassol. Se você quiser, você pode estar utilizando óleo de coco. Eu tenho óleo de coco, mas muitas meninas que me assistem aqui, não tem óleo de coco. Então, eu quero fazer de uma versão que eu sei que elas vão poder estar fazendo em casa, entendeu? Que elas viram aqui, entendeu? Então, aqui nós vamos estar utilizando o óleo de girassol. Nós vamos utilizar aqui, meninas, uma xícara de açúcar demerara. Ele é um açúcar menos processado, por conta disso, vocês não se assustem, tá? Por ele ser menos processado, ele tem mais nutrientes. E outra coisa, eu coloco sempre uma xícara porque ele adoça menos. O açúcar, quanto menos processado, menos o poder adoçante ele tem. Se você é diabético, você vai substituir o seu açúcar por adoçante. E você vai acompanhar aí no rótulo a quantidade aí dessa troca, que eu não vou saber te dizer aqui agora, porque eu não sei qual é o seu tipo de adoçante. Agora nós vamos adicionar aqui a nossa mistura líquida aqui em uma travessa. A gente nota que ele tem bastante fibra, né, o limão. Meninas, aqui tem duas xícaras de farinha integral, nós vamos adicionar aos poucos. Agora é a hora que você vai chamar o seu filho, que é a hora mais gostosa, a hora que eles mais gostam, que é a hora de fazer sujeira na cozinha. Aê, eu vou fazer xícara então. É, aqui a gente colocou duas xícaras de farinha integral, tá? A xícara que eu tô utilizando como referência aqui é uma xícara de 200 ml. Ó, e por que a gente tem que adicionar aos poucos? Por conta disso aqui, ó. A hora que a massa estiver mais pastosa, né? Eu tava fazendo isso mesmo, né? Ó. Meninas, na hora que ela estiver com essa textura, assim, você não vai adicionar mais. Olha aqui, ó. Eu não cheguei a utilizar as duas xícaras inteiras. Deu em torno aqui de uma xícara e meia. Se você não tiver farinha integral, você pode estar utilizando a farinha branca, no caso, né? Metade de farinha branca e metade de aveia em flocos finos. Você vai ter aí muitos benefícios também, ao invés de estar utilizando só a farinha integral. Tem gente que não encontra, né? Farinha integral, mas encontra aveia. Agora, nós vamos adicionar aqui, ó, uma colher de sopa de fermento químico. Deixa eu botar. Esse fermento químico, a tampinha dele já equivale a uma colher de sopa. Então, você vai adicionar aí no seu bolo, você pode medir pela tampinha mesmo. E aí, uma travessa untada, nós vamos adicionar aqui, né, o nosso bolo. Ó. E agora, nós vamos levar ele no forno já pré-aquecido. Eu noto que quando eu coloco ele no forno pré-aquecido, ele cresce mais. Assim ficou o nosso bolo, bem moreninho do lado. Meninas, tá um cheirinho de limão incrível. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou partir ele, pra vocês poderem ver a textura do lado de dentro. Meninas, eu preparei aqui, ó, um chocolate bem quentinho, porque tá um frio lá fora. Não tá frio, tá gelado. Hum, nossa, tá quentinho. Aí, agora, olha aqui. Maria Eduarda, ela não me espera, não, entendeu? Tô com fome. Tô com fome. Ela vive com fome, né, meninas? Ó. Quem gostou daquele bolo de laranja, vai gostar desse de limão. A textura dele é ótima. O cheiro, enquanto você tá assando, gente, espalha pela casa inteira. Gosto de limão purim, meninas. Bolo industrializado não tem esse gosto. Não tem, tá? Olha. Ó. Então, meninas, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, o endereço do meu Facebook. Porque enquanto o blog não fica pronto, é lá que eu vou deixar as reportagens que eu escrevo no Instagram e vou compartilhar no Facebook, tá? Lá eu vou deixar um estudo que eu fiz sobre os malefícios dos bolos industrializados, tá? Incluindo o de pacotinho e aquele bolo, né, que às vezes a gente compra pronto. E vou deixar os benefícios do nosso bolo, tá? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.